Ah, meus amiguinhos, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo de react. Hoje a gente vai ver o Jax e a Pômini. Não é se beijando, não. Paro, eles estão num vídeo de terror. Será que a gente vai ter medo também? Se você tem medo, vamos ver se a gente tem medo. Eu não tenho medo, não. Eu tenho medo, não tenho medo, não. E aí, Pômini. E aí, Jax. E aí, Pômini. Eu achei essa parte aqui no circo, mas eu acho que o Caim tá construindo ainda. Isso no circo? Não tá tão colorido. Nunca vi essa parte aí. Você falou que tem alguma coisa legal pra me mostrar, mas isso não me parece ser um local legal. Não, aqui é legal sim, Pô. Não gostei. Eu só quero uma bebida antes. Aceita? Ah, eu quero sim. Eu quero pudim. Tá, então vamos lá, vamos. O que você gosta de tomar? Uma cola. Cola? É, tá escrito ali, ó. Aí vai ficar grudento. Acho que eu vou pegar um cafezinho. Grudado. Oxi. Jax? Onde é que a gente tá, Pômini? Eu, hein? Onde é que eu sou para parar? Eu só queria um refrigerante e a gente caiu aqui. Que local é esse? Pômini, eu acho que... Que lugar estranho, todo amarelo. Não sei. Então sai daí. Tipo, um labirinto ou algo assim. Tem tantos cantos pra ir. Labirinto? Eu tô com medo, Pômini. Eu tô com medo, tô com medo, gente. Ah, eu não tô com medo não. Aqui tá escrito aqui, ó. A gente tem que achar a saída de fogo. Ah, não. Falei que a gente tem que achar a saída? Mas tá escrito aqui que a saída é a de fogo, então a gente tem que ir. Não é saída de fogo, é saída de emergência. Ah, saída de emergência. A Pômini fala inglês, que chique. Boa, Pômini. Tu vai ser uma ótima guia, então vai na frente. Não, eu não vou na frente não. Ih, o portão é lá pra ir na frente, olha aqui. Eu não vou na frente. Medroso, você que é cavaleiro, tinha que ir na frente. Eu acho que não vai ter nada aqui não, vem. Tá bom. Não vai ter nada não, vai estar cheio de bicho. E se o lugar não te parece um pouquinho esquisito? Olha que escuro. O Cain não gosta desse tipo de coisa. Como é escuro? Eu acho que o Cain deve gostar. Ela sabe do que o Cain gosta já? Ah, eu acho que não. Cain é tudo estranho. Vamos pelo claro mesmo, que eu não sei o que eu estou sentindo. O Jacks é medroso, gente. Vocês não sabem, mas o Jacks é muito medroso. Não, a gente vai junto. Separa não. Na frente, seu coelho frouxo. Olha só o tamanho do corredor, que parece um estacionamento. Olha o tanto de espaço que tem aqui. Aí, ó, estou falando. E se a gente acabar se separando por algum motivo? A gente vai ter que ter um código para gritar, né? Se você ouviu eu falando... Se eu te falar que está atrás de tu, quer dizer que o bicho está atrás de tu, beleza? Não faz sentido. Pode ser. Esse é o nosso código. Bem simples, adorei o código. Eu gostei do código. Olha. Tem alguém aqui. Tem eu. Onde que tem uma saída de milícia? Por aqui. Olha a música do terror. Vai acontecer alguma coisa. Está bem estranha, Pome. Está muito assustador. Por que tem esse local partido aqui? Eu não sei. Tem um barulho de estado. Pome, o que é isso? Atrás de tu, Pome. Atrás de tu, Pome. Ai, 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 ai. Tava atras de tu. Não, não, não. É um morceguinho. Pome, eu quero aquilo, Pome. Eu não sei o que era aquilo. Um vampiro. Você está me desfazendo? Pome, tem alguém vindo, Pome. Não, não tem ninguém vindo, não. Cala a boca. É o Homem das Neves. Não estava sabendo de onde está vindo. Olha, ele está rugindo. Pome, eu acho que a gente ficar aqui é ruim, Pome. Estou arrepiando. Vamos fugir logo. Vamos, Poco, vamos ver para cá. Vem, vem. Ok. Foge. Que medo, que medo. Pome, aquele bicho que já tacou. Parecia um morcego vermelho. Eu falei que era um morceguinho? Olha a ovelha. Pome, atrás de tu, Pome. Pome, Pome. Pai de Cristo, Pai de Cristo. Foge, Pome, corre. Corre, Pome. Jax, bata o bicho. Não, não. Bicho. Pome. Que bicho estresse. Pome, corre. Foge, corre, corre. Foge, Jax. Deixa, Pome. Ele está aqui ainda, Pome. Eu não estava aqui. Parou. Para de ser medrosa, menina. Deixa, eu tapar de graça. Eu estava gritando. Não era eu, não. Eu estava tentando te defender, só. Me defender como? Medroso, Jax, medroso. Eu te avisei. A gente usou os códigos, pelo menos. Tem que deixar a Pome de distração. É mofo, que nojo. Se a bolha estivesse aqui, ela ia gostar de limpar isso aqui. O que foi, Pome? O que foi, Pome? O que foi, Pome? Aonde? Eu quero que você ouve o que é. Eu vi, eu vi, Pome. Quai? Ah, lendo a gente. A gente só estava olhando a gente. Ele não estava fazendo nada. A gente está sendo stalkeada. Ah, vocês estão no BBB. Eu nunca te vi. Mas, Pome, eu acho que a gente chegou no final da linha, Pome. Aqui não tem mais. Eu acho que a gente vai ter que voltar. Ela vai para outro lado. Tantos cantos para ir, para que voltar? Paixão saindo. Então a gente vai por ali? Tá bom, eu não tenho onde escolha, né? Eu só estou querendo sair daqui. Que isso? Ele tem asa, Pome. Até eu me ajustei aqui. Que bicho é esse? Ele está vindo na nossa direção. Corre, Jax. Deixa, Pome. Corre, Jax. Pera, pera. Sai de cada vez. Mostra você, você. Olha, eu faço o sinal da cruz, estou falando. Sai daqui, sai daqui. Funcionou. Ele sumiu. Eita, apareceu de novo. Corre, gente. Pome, eu achei que minha reza tinha resolvido. Deixa eu descobrir agora. Pome, eu tomei nada. O bicho vai matar eles. Pome, eu fiz a reza nele e quase deu certo. Ele sumiu por alguns segundos. Fez a reza errada. Então reza três Ave Maria aí, que a gente está ferrado. É três Ave Maria e dois para nós. Vai na frente, que medo. Tem um bicho estranho. Mas como é que ele tem passado? Era um ETzinho? Eu não vi nada. Ele era verde. Eu acho que era o ETzinho. Ele era maior que eu no edifício. É verdade, o tempinho. Será que a gente tem... É um sapo. Será que ela saiu de fundo? O que é aquilo ali? Olha o sapo ali. Eu estou procurando. O que é isso? É tudo muito igual aqui. Não dá para saber onde a gente já andou, não andou. Eu acho que o Caindo terminou esse lado aqui ainda. Doideiro esse mundo doideirozinho. Será que não tem alguma pista em algum local? Olha, está a parte da porta. Alô. Parou de porta? Acho que era aqui. O que? É um sapo ali. Eu vi o sapo. Eu vi o sapo. Parecia um sapo? Eu estou falando é um sapo? Parou de porta, pô, menino. Mas não tem nenhuma porta aqui. Eita. Que sapo do demônio é esse? Corre, come. Corre, come. Ele está atrasado. Larga ela, Jax. Vai para o outro lado. Larga ela. Larga ela. Ele já sumiu. Come, come. Uf, sumiu. Calma. Calma, eu estou aqui. Ai, que medo. Nossa, fiquei imprensível agora. Onde é que eu fui? Onde é que está todo mundo? Eu te falei que era um bicho verde, menino. Ai, ai, ai. A hora que ele apareceu, ele ficou preto. Olha ali, ó. Eu vou não ficar aqui. O que é isso? O que? O que foi? Cala a boca. Eu não vi nada. Nem que você não viu nada. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Eu vou fazer o sinal da cruz também. Vai que aparece aqui no circo. O que foi? Fica aí, fica aí. Eu estou falando para deixar ela aí. Mas por quê? Corre, Jax. Eu vou me mijar. Jax, para. É só para dar tempo de eu correr primeiro, sabe? Mas não tem ninguém aqui. O que você está fazendo? Ela não viu? Você tem certeza que não tem ninguém? Poxa, ela não está vendo? Eu não vejo nada. Que isso que só funciona. Eita. Apareceu o nome da frente dela. Corre, Pami. Vem para cá. Vem para cá. Corre, gente. Vem para cá. Para esse lado aqui. Que vício é esse? Ele está atrás de topo. Pami, corre. Para, por isso. O que você está fugindo? Foge, foge, foge. Eu não faço ideia. Eu só quero te salvar. Corre. A porta. Achou a porta. Vamos, vamos, vamos. Onde que eu? Onde que eu? Nossa, ela achou a porta mesmo. E o Jax? Você largou o Jax? Volta lá. Volta lá a pegar ele. Ferrou. O Jax está sozinho. Aquela menina é inútil. Onde é que ela foi? Ela te abandonou, Jax. Igual ela abandonou a Agatha. A porta de saída. Foi mal, pô. Foi bom enquanto durou. Ela achou antes. Onde é que eu estou agora? Aparecia as aquelas... Ô, Omni. Eu te achei, Omni. Olha lá, ó. Ai, tem outro bicho ali. Eu não sei. Eu caí aqui quando eu entrei numa porta. Tem um cara escondido. Deixa ele. Vamos pelo outro lado. O que tem ali? O que tem ali? Ai, eu não estou feliz que eu achei você. Ai, meu coração está nervoso. Você que abandonou ele, Omni. Tem uma porta ali de saída. Você quer entrar nela? Será que ela tem a saída ou é a trara que eu estava? Eu acho que eu estou ficando louca. Não aconteceu nada aqui. Maluca. Vai ficar abstraída, bitolada. Ai, meu bicho. O que é isso? Corre, entra, entra, entra. Corre, gente. Sai, corre. Onde é que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Está muito barulhento aqui, Omni. Ainda bem que eu não tenho nariz para sentir o cheiro. Ai, que nojo. A gente vai para que lado? Ainda é que eles foram parar. Não sei, mas... Continua seguindo o corredor, né? Continua seguindo o corredor, né? Eu estou me sentindo real no circo, mas... Nenhuma abre. Eu acho que a gente só devia correr mesmo e ir embora daqui, Omni. Mas corre para onde? Você tem que correr? Corre, gente. Ai, meu coração. Corre. Ai, não. Não vai trabalhar o Jax assim. Ai, corre, corre. Não, não. Não, não, não. Não, 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 não. A gente pegou o Jax, eu passei mal. Gente do céu, esse vídeo foi aterrorizante demais. Ainda bem que não era eu que estava na pele deles, mas agora o Jax foi pego. Eu vou lá salvar meu amigo Jax. Jax, me espera que eu vou te salvar. کیco. E aí Show me um pra dar. Show me um pra dar.